A Polícia Judiciária desmantelou um grupo de cinco chineses que se dedicava à produção e comercialização de canábis. Durante a operação, foram apreendidos cerca de 7 mil plantas e 50 mil euros em dinheiro. É mais um duro golpe na produção ilegal e tráfico de estupefacientes. Nos últimos dias, a Polícia Judiciária desmantelou uma organização criminosa que usava três armazéns na zona de Mafra para o narcotráfico. Eram autênticos laboratórios transformados em estufas e preparados para a produção de grandes quantidades de canábis. O tipo de produção era um tipo de produção contínuo, porque existiam plantas em vários estágios de crescimento e, para além disso, todos os indivíduos que foram detectados nesta rede, todos tinham tarefas muito bem autonomizadas e muito bem descritas. E a sua atuação no quadro da organização estava toda bem definida. Portanto, para nós há evidências que, de facto, seja uma rede com bastante relevância a este nível. Depois de seco, o produto era embalado a vácuo para eliminar odores e eventuais suspeitas. A seguir, as embalagens, que tinham entre 10 a 20 quilos, eram exportadas. As encomendas seguiam por transportadoras para clientes do Reino Unido e Irlanda, onde este tipo de droga atinge valores monetários muito elevados. Durante a operação, denominada Flores do Oriente, foram detidos cinco cidadãos chineses. Três deles eram os cabecilhas da estrutura criminosa. Depois de extraídas as subidades floridas e as folhas que são utilizadas depois para o consumo deste produto, elas são embaladas a vácuo, como foi dito já há pouco, e são remetidas normalmente por via postal para outros países. Quem está do lado de lá estará articulado com a rede para receber esse produto nos locais de destino. Nós, desde o ano passado, desde há dois anos a esta parte até à presente data, foram identificadas e desmanteladas um conjunto muito, não diria muito significativo, mas um número relevante deste tipo de estruturas envolvendo, digamos, organizações e grupos de origem asiática. Estamos a falar de narcotráfico, ou seja, ali é canábis, mas estamos a falar de tráfico de droga controlado por grupos de crime organizado. Durante a operação foram apreendidas cerca de 6.700 plantas de canábis em diferentes estados de crescimento e mais de 53 mil euros em dinheiro. Os cinco suspeitos, com autorização de residência em Portugal, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.